Mano, esse mono Xavier aqui, diz ele que tem 95% de enrate e vai ensinar aí uma build amassaladora, avassaladora, amassaladora, enfim, de Xavier, let's go! O canal dele é esse aqui, é o Ice in Place, ok? É um vídeo de dois meses atrás e conta com mais de 80 mil visualizações. Global Xavier, 95% de enrate, nova build secreta com uma ultimate, esse only aqui, não sei não, ultimate, enfim, let's go! Intense gameplay, must watch! Oh! Highlightzinho de cria, né? Aqueles spoilers! Toma! Oh, man, nice! Esse aqui do... Mano, esse aqui do ghost é muito lindo, né? Na moral. Que bosta! Pena que era um boneco bucha, né? Caralho! Rapaz! Rapaz! Cara, acho muito bonitinha essa... Essa... Esse negocinho dele aqui embaixo, velho, é muito fofinho. Arigatou! Gojo usando emojizinho do Attack on Titan. Loucura, né? Vai tirar passiva? Ok. Que isso, que afrontoso. A gente tá atacando uma bolinha de papel, né? Eita! Eita! Ah, mas aí pediu, né, mano? O Xavier não fica pegando barricada, pô. Não existe isso, mano. Quer me matar, eu vejo mago dando ataque base pra pegar barricada, velho. Nossa, que rato, velho. Aí tá aquele embleminha lá, né? Esse embleminha tá geral fazendo no... No... Xavier, né? Embleminha de no cooldown. Realmente ficou bom no Xavier, né? Eu acho que é o... Cara, sinceramente, é o único boneco que eu vejo usando esse emblema, velho. O emblema é meio esquecido, né? No começo era uma febre, né? Tavam fazendo um alucard e tudo mais. Mas depois, mano, sumiu, tá ligado? Mas... Ok, né? Nice. Mana foi de F já, hein? Vai dar B. Não? Ó o Hali passa na mão no mid dele. Deve ter ficado puto, hein? Pro Django compensa pegar um minion só do mid. Tipo, quando é assim, tá ligado? Porque o primeiro minion dá um good bomb. Depois a wave toda, assim, só... Só tira a farm do mid mesmo. E XP também. Why? O Hali tava sem ult, sem nada. E o que o Chave tentou fazer? Ele não entendi muito bem. I don't know. Hmm... Ele ia passar a mão na kill do maluco, hein? Certeza. Certezinha, mano. Rapaz... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... momento né, ele ficar jogando mais safe e tal, ele vai começar a ter um papel fundamental mesmo no late game né, ele fica spamando, spamando skill, esses gringos gostam de umas br né, esses punk br, cancelou, é porque não ia matar né, nossa que rato cara, puta merda velho, que ratinho mano, papo, pergunta aqui o que ele papa, é o farm do cara né, mano, tem que pegar a farm. Hum, nice! Boa! Ok Hum, vai fazer um Um cetro Agora 4 barra, 1 barra, 3, tá bem no game Tá um joguinho mais Suable, os caras levou uma Torre só pra vocês terem noção, que foi a do top, tá ligado? Então tá um jogo bem tranquilinho, mano Nossa, na cara do Deu na cara, fi, do Do hell Tá um joguinho bem tranquilo, né? Hum, pegou ainda Nossa, mas é a perfurador Tá fazendo a boa, hein? Ah, jogar de chaveira é mó paz, né? Puta merda, velho Quando tá ganhando, né? Porque no rete que deve ser Uma merda também É, eu acho que chaveira é 880, tá ligado? Ele não é meio termo Ou você joga de boa Ou você Passa um sufoco do caralho Porque ele é fácil de matar também, né? Então Se o time de lá tiver muito forte E não tiver front no time dele Como é que ele joga, velho? Joga lá da base, tá ligado? Não tem como Ele matava ainda, eu acho É, dando tchauzinho Ele matava o hell, eu acho ainda Solava Ele achou que ele tava na moita Os caras tudo voltando ali Ih, será que ele vai arriscar? Oh, caralho O raio meteu no good game ainda Tirando com a cara do Xavier Foi, ó Nice, pegou aqui ainda E deu um dano no Hel, legal, quase levou o Hel Nossa, eu achei que ele ia flechar, velho Seria uma play da hora se ele flechasse ali, hein Ficou com medo do escuro, maninho Cara, a noção de jogo dele é muito boa, velho A noção de jogo dele é muito boa, velho Hum, ela voltou pra bater Loucura, né Loucura, intratta-bril Loucura, intratta-bril Loucura, intratta-bril Andi, sape, an enemy has been slain Nossa, quase deu ruim Nossa, não foi GG Mas agora o late game Tá muito forte, mano 8 barra 1, tá muito fidado Posso se posicionar bem Que é GG Caralho, que susto, mano Nossa, olha esse Gwendy jogando, meu Deus Caralho, ele deu IK, mano Mano, ele deu IK Na minha, velho Que loucura, velho Ok, brabo 95% de hate Será que ele vai mostrar o perfil dele? Vai porra nenhuma Enganou a gente, rapaziada Mas é isso, lagzão Ficando pra quem faz aí Valeu E aí E aí E aí